Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu só quero dar um aviso pra vocês, se inscreva no canal aí, estamos com quase 39 mil inscritos e todas as novidades do Dragon Ball Legend, se você acompanha aqui mano, novidade do aniversário, todas as lives, então se inscreve aí pra você não perder nada, beleza? Valeu gente! Fala rapaziada, estamos juntos aqui para mais um vídeo, dessa vez aí vamos falar sobre a parte 3 do sexto aniversário, que é a parte final aí normalmente vem um personagem Ultra, já tem alguns anos aí que eles estão com essa dinâmica de aparecer o personagem Ultra na parte final então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos que eu estou com uma dúvida muito louca a questão é, e se não aparecer o Godita Super Saiyan 4 Ultra, quem seria o personagem? aí eu quero que vocês comentem aí, a opinião de vocês, a previsão de vocês, quem vocês acham que faz sentido chegar se não for o Godita Super Saiyan 4 Ultra, ah Léo, por que não poderia chegar ele? então, eu vi muita gente comentando que se chegar o Godita Super Saiyan 4 Ultra, vai ficar muito complicado, por quê? porque só ia dar fusão lá no PVP, o pessoal ia ficar maluco com uma equipe de 3 fusões, já veio 2 fusões bravas na parte 1 então o pessoal não quer mais uma fusão brava, eles querem uma outra coisa, eu acho que isso daí é indiferente, mano porque para quem já teve só Goku no PVP esses dias, lembra que só vinha Goku, Goku, Goku se vier fusão, estou nem aí, meu parceiro, o importante é você pegar o personagem, na minha opinião, entendeu? se o personagem vai vir muito forte, se uma equipe tal está muito forte, não adianta nada se você não pegar, entendeu? essa é a minha opinião, mas enfim, vocês querem o Godita Super Saiyan 4 ou vocês acham que pode aparecer outro? quero que vocês comentem aí, mano, comentem aí a opinião de vocês eu acredito muito no Godita Super Saiyan 4, acho que o Toshi vai fechar com chave de ouro o aniversário com 3 fusões de bravas aí, para você realmente montar uma equipe de fusões muito legal e outra coisa, ele vem bufando o GT desde o início do ano aí no aniversário eles não vão mandar nenhum buffzinho para GT, aí ficaria meio sem nexo, né? mas muita gente está falando assim, pode ser um Goku Super Saiyan 4 Ultra ou um Vegeta Super Saiyan 4 Ultra, não tem mesmo hype do que uma fusão no final e lembrando, nos últimos aniversários, sempre o personagem Ultra foi fusão então, mano, quem seria agora? eis a questão deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí a sua opinião valeu, até a próxima, é nóis!